É o seguinte meus amigos, já fiz pré-jogo no canal, confira aí, vou deixar na tela final, certo? Então o jogo do Vitória hoje, às 19h, pela Copa do Nordeste contra o Náutico no Barradão Terá a transmissão da ESPN na TV fechada e da Zon no stream, certo? Se tu quiser me chamar também no Instagram, na descrição eu dou uma dica também Me segue lá e me chama, manda sua mensagem, certo? Correto? Vamos Leão! Se você chegou até aqui e você é VIP, deixa o like, se inscreva no canal e ative também as notificações E comenta bastante, hein? E aí E aí E aí E aí E aí E aí